No momento desse, muita gente acaba pegando dinheiro, emprestado, empréstimo, cartão de crédito e entrando pro mercado dessa forma, entendeu? E não é dessa forma, então assim, tá desempregado sem grana? Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Já começa dando like aí, já começa a se inscrever, se você não é inscrito no canal, já começa a se inscrever no canal, e já começa também seguindo o Marcelo no Twitter, hein? Me ajuda a ganhar o selinho, eu sou verificado no Instagram, sei lá do Instagram, sou verificado no YouTube, sei lá do YouTube, sou verificado no Telegram, no Telegram também, só não sou verificado no Facebook, que eu não ligo pra Facebook, não gosto de Facebook não. Mas também não pedi, se você pedir, verifica, porque o Facebook e o Instagram, então é a mesma merda. Então me ajuda a ser verificado também no Twitter, beleza? Eu tô postando uns bagulho lá, umas frases bonitas, vou dar dica de mercado também, vou postar bastante coisa lá. Vou falar, ó, ficar de ônibus ou dó, ficar de ônibus ou não sei o que, então segue o Marcelo lá, valeu? Hoje eu vou falar aqui o seguinte, eu vou falar aqui pro desempregado, é uma realidade, muita gente procura, manda mensagem no privado, vai pra lá, vai pra cá, atendimento. O desempregado, muitas vezes, ele procura entrar pro mercado, viver no mercado de imediato, o cara acabou de perder o emprego, e ele vê no mercado uma oportunidade de entrada, uma oportunidade pra quem sabe nunca mais trabalhar na vida dele. Isso é um sonho, né, cara? Aliás, é... Sérgio, você tá completamente sem foco. Sério, doutor? É assim que vendem na internet, né, entra pro mercado pra nunca mais você trabalhar. A primeira coisa que eles erram em te vender isso na internet, é que eles te vendem o mercado como se fosse um emprego, entendeu? E o mercado não é emprego. O trader é o empreendedor, tá ligado? É o cara que tá ali no dia a dia, trabalhando por conta, só que a diferença do empreendedor, eu nem posso falar se é a diferença, são atributos diferentes, entendeu? O empreendedor tem que ter a sua dinâmica lá, a sua especialidade em gestão, o cara tem que ser bom em gestão. O trader tem que ser bom em gestão também, mas principalmente o trader tem que dominar muita coisa, ligado? Aí tem que ser bom em técnica, em comportamental, psicológico, enfim. Tem várias coisas, não que o empreendedor também não tem, mas o trader, ele é o empreendedor. Não o cara que tem que seguir o horário, que vai ter um salário fixo. Então, o cara tá começando agora, que perdeu um emprego, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte, porra, eu perdi um emprego, eu vou pegar aqui um valor, vou pegar um valor X. Desse valor X, eu vou conseguir viver do mercado, né? Desse valor X, eu quero tirar Y. Eu já vi pessoas, por exemplo, que já mandaram mensagem falando assim, Pô, Marcelão, sai do meu emprego, eu peguei R$3.000,00 ali de rescisão, peguei R$3.000,00 de direitos. Cara, eu quero tirar R$5.000,00 por mês, tem como? Olha, olha o inferno que vai ser a vida desse cara. Ele tinha o empreguinho dele, que querendo ou não, ele só tinha que pegar lá o ônibus, ou sei lá o que, e chegava o trabalho dele fazer o trampo dele, e tudo meio pingava na conta dele, era certo que ia pingar. A partir do momento que esse cara vai pegar lá os R$3.000,00 dele, e ele vai ter que fazer isso, pelo talento, pela prática, ansiedade, nervosidade, psicológico, e todo mês ele tem que fazer R$5.000,00 em cima dos três, é uma situação complicada. Então, quando você for pegar a sua risão e colocar no mercado, antes de entender o que você pode ganhar, eu falei sobre isso nos vídeos anteriores aqui no meu canal do YouTube, você tem que entender o quanto que aquela rescisão vai poder te gerar de forma segura. Porque você não pode pensar assim, eu vou pegar essa rescisão e eu vou fritar ela aqui, tendo que dobrar, 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 e é certo que você não vai dobrar, você vai quebrar esse dinheiro, vai perder todo o seu dinheiro e vai ficar sem emprego e sem o dinheiro da rescisão. Fez duas cagadas ali, perdeu o emprego e ficou sem o dinheiro da rescisão. Ou seja, a única forma que você tem pra administrar essa rescisão, caso você queira operar ela, é operar com responsabilidade, com muito pé no chão. 0,5%, 1% de risco, malemar 2% ali. Então antes de entender, ah, eu quero ganhar X, ah, eu tinha meu emprego, ganhei 5 mil, ganhava 5 mil por mês, tô com uma rescisão aqui de 10, e eu quero ganhar 5 mil por mês. Você quer ganhar, mas esses 10 vai permitir que você ganhe 5 mil por mês? Você tem que fazer 50% todo mês pra bater 5 mil, é muita coisa. Agora, os 10 mil, dentro de gerenciamento de risco correto, seguro, quanto que ele vai te render ali mensal? Esse valor que ele tá te rendendo mensal, paga suas contas, paga suas dívidas, te dá uma vida boa? Senão, você vai ter que procurar um novo emprego, começar a ganhar mais, cara. Não é procurar uma nova forma de renda, novas formas de ganhar dinheiro, aumentar o teu capital, aumentar o teu patrimônio, ter uma boa educação financeira, e é isso que vai fazer você acumular. O que vai fazer você viver do mercado é acumular capital. Ninguém vive do mercado sem dinheiro. Todo mundo que vive do mercado é porque tem grana. Ninguém vive do mercado com pouco dinheiro. Todo mundo que vive do mercado vive com muita grana. Ninguém vive do mercado ali com 10 mil. Você é um trade em evolução. Você é um trade que tá caminhando. Pra viver do mercado, viver, você tem que acumular capital. E aí remédio que o cara fala assim, Ah, mas então eu não vou operar aqui, você já não tem capital hoje. Se você botar na tua cabeça que você não vai fazer, você não vai fazer mesmo. Agora, se você der o primeiro passo agora, com certeza, lá na frente, você vai ter o capital que você é o médio. Por exemplo, hoje eu sou um cara, pô, que eu faço, já fiz boleto de 200 mil dólares, entendeu? Já fiz vários trades de mais de milhão de reais. Semana passada eu bati 230, 240 mil reais no trade, que eu postei no Instagram. E assim, há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, cara, eu nem me imaginava fazendo trade de 5 mil, de 3 mil, de 4 mil. Eu nem me imaginava, quanto mais fazer os trades que eu faço hoje. E eu só consegui chegar até aqui como? Muita educação financeira, gastando muito menos do que eu ganho. Tá ligado? Mas gastar muito menos do que eu ganho, mas muito menos. Viver muito mais barato do que eu poderia viver. Não ficar luxando, eu não preciso disso. Eu vivo com o que eu preciso, tá ligado? Eu não tenho que ficar torrando. Então eu sempre tive essa administração. Ou seja, esse bom hábito, essa boa rotina, fez com que ao longo do tempo, eu conseguisse aportar cada vez mais os meus lucros, e pegar uma pequena parte do que eu ganho, pagar o meu custo de vida. Isso fez com que eu chegasse até aqui. Porque se você quer entrar no mercado, você tem que ter um objetivo. Qual que é o teu objetivo? Aonde você quer chegar? Aí você vai ter uma estrada a seguir. Se você não partir de agora, vai demorar cada vez mais pra você chegar no objetivo. Pra você chegar ali naquele lugar, em um determinado horário, você tem que sair agora. Se você não sair agora, você vai chegar atrasado. E é assim que a coisa tá acontecendo. É assim que a vida tá passando. A vida tá andando, entendeu? Se você simplesmente não tomar uma decisão, acabou. Ah, eu vou... Não tem. É 5, é 10, é 15, é 20, é 30 centavos. É o que sobra, entendeu? Vai jogando na caixinha, vai jogando, joga no mercado. Assim, você tá acumulando capital. Questão do bom hábito, sacou? Agora, saiu do meu emprego, por exemplo. Saiu do emprego. Pegou um capital bacana. Ah, eu saí do meu emprego. Pô, eu peguei lá, sei lá, 100 mil. Mas se não, 100 mil, qual que é uma base segura pra operar? Cara, 100 mil. Você consegue fazer tradezinhos de 2, 3 mil reais com segurança. Também você não vai pegar o 100 mil e ficar fritando, né? 10 mil, 15 mil, 20 mil no trade. 10, 15, 20%. Mas se você é um cara que tá apurado, alinhado, por exemplo. Você tem uma mão boa. Você consegue aí buscar uma média de 1%, 2%. Já vai dar um valor bacana. Esse valor é o suficiente pra manter o seu custo de vida? Esse valor é o suficiente, por exemplo, pra você manter o nível que você mantinha no seu emprego anterior? Então, a gente tem que entender isso. Porque se você for pegar esses 100 mil, por exemplo. Essa grana boa. E colocar no mercado. E ter que ficar passando pressão com esse dinheiro. Pra viver do mercado. Teoricamente não vai valer a pena. Porque você vai tá adquirindo um outro problema. Possivelmente um problema de saúde. Psicológico, mental, enfim. Não vai ser tão legal. Agora, se você pegou uma rescisão. Que você vai se expor pouco. Essa exposição não mexe com o teu psicológico. Essa exposição vai permitir que você opere tranquilo. Automaticamente. E essa exposição permite que você viva do mercado. Que permita que você pague os seus custos de vida. Aí sim, você já pode viver do mercado. Porque a fase é igual pra todo mundo. Qual é o momento que você vai viver do mercado? Quando você consegue pagar as suas contas através do mercado. E simplesmente ainda. Você consegue aportar, né cara? É importante aportar. Depois vira uma bola de neve. O cara fala. Ah, mas você não vende custo. E não vive do mercado. Ah, meu filho. Eu vou falar pra vocês. A gente acumula tanto ao longo da vida. Hoje eu viveria até de poupança. É, meu. É. Quando você tem muito, não tem inflação não, filho. Eu viveria até de poupança, entendeu? Porque por mais que corroa uma inflação. Eu não sei nem trabalhar. Mas é só deixar a inflação corroer. Viveria de renda fixa. Viveria de CDB se eu quisesse. Hoje, chega num patamar que você começa a viver de qualquer mercado, entendeu? Qualquer coisa. Você entrar sempre tá vivendo o bagulho. Porque qualquer rendimentozinho que pinga. Já paga a sua coisa de vida. Inclusive eu que sou um cara barato ainda. Sou extremamente barato. Pra um cara que nem lá atrás, né, que nem imaginava chegar onde eu cheguei. Hoje, por exemplo, né, eu posso me dar o luxo de, pô, viver de qualquer mercado que eu quiser. Óbvio que eu sou apaixonado pelo trade. É o mercado que eu mais faço dinheiro, né? Mas o que eu quero dizer é que, teoricamente, hoje, eu poderia viver de qualquer mercado, de qualquer coisa, entendeu? Até de ser líquido dá pra viver. Sacou? Então é a construção, irmão. É a construção do teu caminho. Apenas constrói. Saiu do emprego, tá desempregado? Cara, não tem dinheiro. Tenho nada. Não pega dinheiro emprestado. Não faz emprestado. Não pega empréstimo, porque, teoricamente, os juros que você vai pagar no cartão de crédito é muito maior do que os juros que você vai conseguir fazer no mercado. Então não vale a pena cartão de crédito. Não vale a pena pegar empréstimo, entendeu? Não vale a pena fazer nada disso, porque o juros vai ser bem maior. É, não vale a pena vender carro, desfazer de patrimônio. Não vale a pena vender casa. Não vale a pena dar um tiro, porque você tá vendo o filha da p*** lá, postar a p*** do carro. Você tá vendo lá o filha da p*** pagando a p*** da coxinha, pegando a p*** do celular e pagando a p*** da coxinha. Só que o filha da p*** não mostrou pra vocês que pra ele pagar aquela p*** daquela coxinha, ele tinha colocado 30 de lote no mini. Pra colocar 30 de lote no mini, cara, tão falando de p***, então é isso mesmo. Você vai colocar 40, 50, 60 mil reais de risco na operação pra pagar uma coxinha? Ou você colocou 30, 40, 50, 60 mil reais de risco na operação pra gavrar a p*** do vídeo e colocar no YouTube pra pegar um monte de otário? Então se você, sinceramente, chegou nesse canal vindo por um tipo de vídeo como esse, é normal você ter esse tipo de pensamento. E muitas vezes você acaba se cobrando. Muitos podem até se matar, porque tá olhando pro cara, luxando, um dinheiro que ele não opera, entendeu? Um dinheiro que muitas vezes ele tá falando pra você operar e o cara tá lá vivendo de custo. Ele só vive de custo e ele tá lá te deixando pra baixo, mostrando que você é um m***, fazendo você se sentir um lixo, simplesmente se sentir um incapacitado porque tem alguém te mostrando aquilo. E na verdade, não é assim. Você tem que ir por etapa. No momento desse, muita gente acaba pegando dinheiro emprestado, empréstimo, cartão de crédito, e entrando pro mercado dessa forma, entendeu? E não é dessa forma. Então assim, tá desempregado sem grana, vai arrumar um trampinho, arrumar alguma coisa, vai educação financeira, vem voltando, entendeu? E aí você vai começando a construir. Opera 50 dólares, opera 100 dólares, opera 150. Não importa o quanto. O mais importante é você operar com responsabilidade desde pequeno, tá ligado? Saiu do emprego, tá com uma rescisão, pegou um dinheiro que te permita viver do mercado, aí sim, é a hora de você viver. Sem ansiedade, sem pressão, com a exposição necessária. Pegou um dinheiro, legal, só que esse dinheiro ainda não permite que você viva do mercado, mas é um dinheiro bacana ali, meioteiro, opera esse dinheiro com responsabilidade. Vai procurar uma outra fonte de renda, enfim, um outro emprego. Porque aqui, ele só tem dois objetivos. Você tem que ter um objetivo lá de cá. Ou crescer e acumular patrimônio pra um dia você ter uma baixa exposição em viver no mercado, ou ter uma renda extra, né? Porque se você sacar, diminuir patrimônio. Então, desenha muito bem o que você quer aqui. Renda extra, construir patrimônio. Durante essa transição, tá ligado? Se ficar muito confuso, você perde o objetivo. Lá atrás, meu objetivo era construir patrimônio pra um dia ter uma renda passiva. Não passiva, porque aí eu apertei no botão, né? Mas construir o patrimônio pra um dia, sim, viver do meu dinheiro, saca? Viver de mim. Não depender de p*** nenhuma, de ninguém, nem de filha da p***. Chegar aqui, falar o que eu quero, falar o que eu penso. Mandar vocês tomando p***. Mandar p*** pra p***. E tudo pro inferno. E deixa o like aí, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E é isso, rapaziada. Segue o Marcelo no Twitter lá. Segue lá no Twitter também. Segue no Instagram, arroba Marcelo Ferreira FX. Muita gente pergunta qual corretora que eu opero. Eu opero pela corretora Hantec, beleza? O link da Hantec tá aqui. A corretora que foi a melhor execução que tem no mercado. Uma execução fantástica. E é por isso que eu opero. Que a execução da Hantec é a execução que eu preciso pra operar. Então, se você tá em dúvida aí, ó. Clica no link aqui. E eu opero também pela Hantec. Valeu? Vamos que vamos! Tê!